Primeiro, eu acho que houve uma situação muito simbólica que coincidiu com o que nós estamos chamando de término da pandemia, ainda que não seja um término oficial. Então a retomada dos eventos da forma presencial é algo que já se desejava há muito tempo e nesse particular a administração do desembargador Nilson Castelo Branco chega com o pé quente, chega firme, porque conseguimos fazer logo no começo da sua administração um evento deste porte, um evento internacional que reuniu palestrantes e representantes de três dos cinco continentes do nosso planeta, mais de 30 palestrantes ou trouxeram suas mensagens, seja do ponto técnico, seja do ponto político de abordagem, tivemos a assistência de 600 pessoas, tanto na modalidade virtual quanto na modalidade presencial e principalmente o acompanhamento pela rede mundial de computadores com visualizações superando 1.500 situações concretas. Trouxemos palestrantes da envergadura do ministro, ex-ministro da corte argentina Zaffaroni, que fez aqui uma grande análise de questões profundas da América Latina, enfim, os temas propostos como crimes cibernéticos, evolução, desenvolvimento humano, estamos falando de segurança, que na realidade é um conceito de proteção da cidadania e de desenvolvimento humano, que é a razão de ser da nossa espécie, né? Essa é a estrada a ser trilhada. Então, acho que o tribunal mais antigo das Américas foi muito feliz na escolha do tema, na escolha do evento, no apoio ao evento e também foi contemplado com a possibilidade de realização desse evento, que poderia ocorrer em qualquer outro lugar do Brasil. Então, acho que todos nós estamos, não só de parabéns, mas vivendo um momento extremamente feliz e que este seja o início de uma nova era. O principal foco é a diminuição da desigualdade, com, eu diria, um tripé vinculado à área do desenvolvimento social via educação, trabalho e principalmente interseção entre os povos. Questões próprias da América Latina como evidência de políticas públicas. Nós vivemos muito refém dos países centrais. Então, quando os países da América Latina se sentam à mesa para tratar de suas próprias questões com olhar interno e diante das condições que nós próprios temos de ultrapassar determinadas dificuldades, eu acho que este foi o principal recado. A nossa declaração traz exatamente esta visão de que é possível superar dificuldades a partir do esforço próprio. Claro, sem um tom utópico, um tom programático, eu diria, e um tom que se revela extremamente possível de ser alcançado. Claro que com grande esforço, mas nada que não se possa chegar a bom tempo.